Foi o pudim do último vídeo, a gente assistiu o vídeo, né, o filme de terror da Masha e o Urso, velho, e foi muito estranho, porque naquele vídeo lá, eu morri de medo, porque foi às três horas da manhã, e aí eu falei assim, gente, a gente tem que fazer isso de novo, né, mas agora eu vou jogar o jogo deles, e vou ver o que acontece, muito, se você gostar, já sabe, faz o desafio de cinco segundos, que é basicamente assim, ó, eu vou contar até cinco segundos, e você, se você quiser, né, claro, agora, né, pra ajudar a gente, tem que fazer o que? Deixa o like e se inscrever no canal com apenas a sua unha, tá bom? Então faz isso, e apenas cinco segundos que eu vou começar agora o desafio, que é assim, ó, bora, 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 um, dois, três, quatro, e cinco, acabou, galera, cinco segundos foi muito rápido, eu sei que todo mundo consegue deixar o like e se inscrever no canal com apenas cinco segundos, então se você é novo aqui no canal, agora você já é um fio pudim, parabéns, parabéns, fio pudim, galera, ó, eu vou pegar o seu like aí, eu vou fazer também uma pergunta pra você, você quer ganhar um gift card? Ó, eu vou falar o nome das pessoas que estão aqui pra ganhar já, porque vocês merecem muito os seguidores do Instagram, então se você quiser ganhar, só seguir lá pra gente, que a gente vai tá o quê? Dando pra vocês aqui o Sr. FedEx Gamer BR Magal, acho que é isso, nossa gente, o nome dele é gigante, muito obrigado, beijão pra você, aqui eu vou pegar um aleatório, senão fica muito pessoal, ó, o Marcos Antônio, o João Paulo 10, a Isabela, o Sasuke, o Ender João, a Letícia, a Beatriz, o Fero, o Jair, a Laísa, a Raquel, e também o Pa Sofia, tá bom? Um beijo, um cheiro pra todo mundo do seguidor lá, e galera, bora passar, o nome desse jogo aqui é diferente do último que eu joguei, porque o último que eu joguei, eu fiquei com medo, galera, porque era um jogo tipo de, da Marcha de Urso, só que era um jogo antigo, e esse aqui também é antigo, né, mas vamos ver se esse aqui lá, se esse aqui é tão assustador igual aquele lá, Marcha Jungle Dash Adventure, então, é, 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 calma, deixa eu traduzir aqui, ó, é, é, marcha, né, na, é tipo assim, uma corrida, né, uma aventura, né, de corrida, numa floresta da marcha, certo? Acho que é isso, mano, meu português é ruim, imagina meu inglês, então, enfim, olha, começou, ó, eu sei que tem alguns bichos em volta, então eu tenho que afastar os bichos, mas, o que eu não achei ainda, foi o quê? Foi o Urso, galera, eu ainda não achei o Urso, como é que eu passo dele aqui? Opa, pulando mesmo, nossa, que susto, eu não sabia como era passar, ó, e se você joga Subway Surf, Subway Surf, galera, que fala, ai, meu Deus, quase, 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 ó, se você gosta de Subway Surf, comenta pra mim aí, porque eu vou jogar ele às três horas da manhã, então, se você quiser, comenta agora, joga Subway Surf, que aí eu vou jogar, ai, meu Deus, Galera, a gente tem que fazer isso, meu Deus, por baixo, nossa, foi bom, não, foi bom, esse aqui eu pensei que ia pegar, eu pensei que ia perder esse aqui, mas eu não tô perdendo as moedas, isso que eu tô percebendo, tô perdendo várias moedas, ai, gente, como é que eu consegui fazer aquilo? Não sei, por baixo, gente, vai, ah, por baixo a gente também vai, eu não tinha sabido que a gente vai por baixo dos carinhas, a gente consegue, tipo, pegar eles, uma novidade, calma aí, gente, qual é o som desse jogo? Porque o som não tá indo, não só, ah, tá, o som tá indo agora, calma aí, bugou, oxe, bugou, você viu, gente? Ai, meu Deus, foi culpa do jogo que bugou, foi culpa do jogo que bugou, calma aí, mais uma vez, porque até agora eu não... Ah, tá, um, nossa, que barulho estranho, olha, eu tô percebendo que o gráfico desse jogo é bem antigo, então eu não vou nem reclamar do gráfico desse jogo, eu só vou falar mesmo, se eu ver alguma coisa estranha, é, tipo, esse cara aqui, com a madeira pra me bater, não, brincadeira, não é tão estranho, não, Ai, gente, calma aí, ursão, ursão, eita, um bicho aí, vem e volta, palhaçada, gente, tá, eu tô comendo agora, toma aqui por baixo, toma por cima, toma por cima, Não! Nossa, por que fizeram essa distância se eu não consigo, se eu não consigo pular? Não entendi, né, gente? Enfim, calma aí, gente, a tela apagou. Oi? Tá, voltou, 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 voltou. Ai, gente, voltou a tela tinha... Tá bom, eu vou jogar mais uma vez, eu vou fingir que nada aconteceu, mas vocês viram que a tela... A tela apagou, desculpa, desculpa, até fiquei desconcentrado agora, galera, porque deu medo, a tela apagou e fez um barulho muito estranho. Ai, gente, eu vou fingir que foi só o jogo, eu vou fingir que não tá... Nada de errado, uê, tá tudo legal. Ai, gente, eu tô com medo. Tá, calma aí, vamos, bora, 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 bora. Ai, galera, não é possível. Mano, eu perdi de novo porque eu fiquei nervoso, galera Sério, eu fiquei nervoso tipo assim Não nervoso de bravo, mas nervoso aqui com medo Porque olha o que aconteceu O jogo ficou preto, tá? Eu vou fingir que isso aqui foi tipo o quê? Um bug, né? Um bug do jogo Tipo, tá, tá de boa Oxi, calma aí, calma aí Gente, apareceu ali alguma coisa Até lá foi tipo a cara dela do mal Não, eu não vou continuar, gente, eu não vou continuar Eu tomei um baita de um susto aqui Ai, gente, não é possível, eu tenho que continuar Ah, mano, não, gente Por que esses jogos assim? Eu só vou continuar Se vocês deram like agora E comentar o número 1 Comentei, pode comentar o número 1 porque eu estou vendo o chat Ah, não, mano Tá, alô, senhora Marcha, por favor, pega leve comigo Tá, então quer dizer que eu não posso perder, galera Toda vez que eu perco Eu acabo, quer dizer, acaba aparecendo alguma coisa do mal, né? Certo? Então eu tenho que jogar bem Então se eu morrer, se eu morrer Eu vou tomar outro susto, é isso que eu entendi, gente É isso que eu entendi, basicamente Aqui, pega esse negócio aqui, eu nem sei o que é isso Ah, o aspirador de pó pra buscar os prêmios mais fácil Ah, tá, beleza Calma, foca, filhopudo Foca, filhopudo, pra você não perder E assim, nada de assustador aparecer aqui Ai, meu Deus Gente Mas por que? Ó, eu perdi Oxe, mas por que? Eu perdi, eu sei, eu pensava que o negócio sempre... Ah, não, eu pensava que o negócio sempre... Tá, eu perdi, mas por enquanto eu vou apertar play de novo Por enquanto não aconteceu nada de ruim Tá de boa Tá, eu vou tentar não perder agora Eu acho que ele me dera uma segunda chance Então eu vou tentar não perder a segunda chance Calma aí, ó Ai Não, não, é possível Ei, ei Pensei a querer, pensei a querer Pensei a querer Ai, por favor, espero que nada aconteça Tá, aperta a play rápido Filhopudo, aperta a play rápido Gente Ah, não Calma aí, calma aí Aperta Pausa Gente Perrou Demais Perrou demais Porque a marcha com o senhor dela Olha isso Eu vou atender ou eu desligo Ai, para de tocar Para de tocar, para de tocar Galera Isso aqui não é uma boa... Tá, eu vou atender Eu vou atender Isso aqui não é um... Eu vou atender Eu vou atender Isso aqui não é um bom presságio Alô? 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 Olha, galera Alô? 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 Marcha? Quem é? Alô? Gente, eu tô escutando o barulho Quem é você? Quem é você? Fala Você vai na minha casa nada Gente Ela falou que foi na minha casa Ferrou Eu vou fechar esse jogo aqui agora Gente, eu fechei Eu tô Pálido Eu tô pálido de medo Porque ela falou que foi na minha casa Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou te... Mano, como é que ela conseguiu esse... Esse número? Tá, tá, tá Eu tô com o número dela aqui de novo E eu vou mandar uma mensagem Calma aí Ai, mano Não é possível Olha o perfil, galera Se eu falar pra você Qual é o perfil do... Qual é o perfil da foto dela? Se não me encontrar Olha aqui Olha aqui o WhatsApp dela Acabei de adicionar Olha aqui Galera Se eu tô conseguindo ver Calma aí Deixa eu pôr essa Pra você Ah, eu ia apagar a luz Mano Olha isso Esse é o perfil dela Tá, se esse é o perfil dela Quer dizer que Essa realmente É a marcha Do mal Deixa eu ligar a luz Pra você ver Que tava tão de... Tava tão de... Tipo, de noite Que minhas luzes ficam tudo apagadas E fica... Fica muito escuro Quando ela apaga tudo Então, calma aí Calma aí Eu vou mandar um oi pra ela agora Isso, um oi Beleza Gente Se ela me responder Eu vou gravar a continuação Pra vocês Mas só se isso acontecer mesmo Então, deixa muito Mais muito like Pra ter a segunda parte Se ela me mandar mensagem Eu vou ter que ir pra ela E agora eu recebi uma... Não, não é possível Eu vou jogar qual jogo aqui, galera Porque eu nem sei qual jogo Que eu posso jogar Eu vou escolher esse jogo aqui Esse jogo aqui Eu vou escolher agora Ah, mano Lembra lá Aqui no canal Tem dois vídeos todos os dias E agora eu tô com medo E eu vou... Vai que eu compra a poção dela E ferrou Eu vou jogar... Eu vou jogar... Amém.